Artigo 22. Compete privativamente a União legislar sobre I. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. II. Desapropriação. III. Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. IV. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. V. Serviço postal. VI. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. VII. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. VIII. Comércio exterior e interestadual. IX. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. X. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. XI. Trânsito e transporte. XII. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. XIII. Nacionalidade, cidadania e naturalização. XIV. Populações indígenas. XV. Imigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. XVI. Organização do Sistema Nacional de Emprego e Condições para o Exercício de Profissões. XVII. Organização Judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. XVIII. Sistema Estatístico, Sistema Cartográfico e de Geologia Nacionais. XIX. Sistemas de Poupança, Capitação e Garantia da Poupança Popular. XX. Sistemas de Consórcios e Sorteios. XXI. Normas Gerais de Organização, Efetivos, Material Bélico, Garantias, Convocação e Mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. XXII. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. XXIII. Seguridade Social, XXIV. Diretrizes e Bases da Educação Nacional, XXV. Registros Públicos, XXVI. Atividades Nucleares de Qualquer Natureza. XXV. Normas Gerais de Licitação e Contratação, em todas as modalidades, para as Administrações Públicas Diretas, Autárquicas e Fundacionais da União, Estados, Distrito, Federal e Municípios, Obedecido o Disposto no Artigo 37, XXI, e para as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, nos Termos do Artigo 173, § 1º, Inciso III. XXVIII. Defesa Territorial, Defesa Aeroespacial, Defesa Marítima, Defesa Civil e Mobilização Nacional. XXIX. Propaganda Comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso I. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso II. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso III. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso IV. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso V. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso VI. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso VII. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso VIII. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso IX. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais de dessaneamento básico. Inciso X. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso XI. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso XII. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo XXIV. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Inciso I. Direito Tributário, Financeiro, Penitenciário, Econômico e Urbanístico. Inciso II. Orçamento, Inciso III. Juntas Comerciais, Inciso IV. Custas dos Serviços Forenses, Inciso V. Produção e Consumo. Inciso VI. Florestas, Caça, Pesca, Fauna, Conservação da Natureza, Defesa do Solo e dos Recursos Naturais, Proteção do Meio Ambiente e Controle da Poluição. Inciso VII. Proteção ao Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico, Turístico e Paisagístico. Inciso VIII. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso IX. Educação, Cultura, Ensino, Desporto, Ciência, Tecnologia, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Inciso X. Criação, Funcionamento e Processo do Juizado de Pequenas Causas, Inciso XI. Procedimentos em Matéria Processual, Inciso XII. Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde, Inciso XIII. Assistência à Jurídica e Defensoria Pública. Inciso XIV. Proteção e Integração Social das Pessoas Portaduras de Deficiência. Inciso XV. Proteção à Infância e à Juventude. Inciso XVI. Organização, Garantias, Direitos e Deveres das Polícias Civis. § 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. § 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. § 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. § 4º. A competência da União para legislar na Universidade de Justiça ... § 5º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não excluí a contrário. Obrigado.